Então essa questão é similar ao projeto de um sistema DMT anterior, mas ela também considera a ação de normalizar as constelações para se atingir, por exemplo, uma determinada potência esperada e ela diz assim, que um sistema DMT que usa uma DFP unitária de 4 pontos tem esse bitload, e aí notem que por ser em 4 pontos, o 4 ele precisa obedecer a cimetria mitiana, e esse aqui é o nível DC, aí tem na frequência π sobre 2 é um outro tom, na frequência π, e a outra é o complexo conjugado desse daqui, e a gente quer as seguintes potências em cada tom, isso na prática pode vir por exemplo de uma especificação da máquina de PSD, mas a gente precisa colocar 4, 10 e 20 watts respectivamente nesses tons. E aí a gente quer achar as constelações e assumir que elas estão normalizadas para ter energia unitária inicialmente, mas que a gente precisa de um fator de escala para produzir essas potências que a gente quer, 4, 10 e 20. E aí a sequência semelhante à anterior, que é a de converter o bitstream, com a peculiaridade da gente estar discutindo o teorema de Passeval e etc. Então, dando uma olhada nesse código aqui, a gente vê o processo de gerar as constelações, então aqui por exemplo estou vendo uma constelação PAN, aqui uma constelação QAN e eu começo a normalizar, então por exemplo, já a raiz quadrada dela. E aí eu sigo fazendo o uso desses fatores de escala e aí a partir daqui que eu mudei as constelações, aí o código é semelhante ao código que a gente viu anteriormente. E aí no receptor eu tenho que desfazer e aí eu posso aqui depois além disso ainda estudar as questões do teorema de Passeval, como é que ele se mantém com a Passeval, que é um outro aspecto. Mas até aqui fica o código em si da transmissão e a diferença é que a gente normalizou as constelações em comparação com o exemplo anterior. E aí e aí e aí e aí e aí